Olá, muito boa noite, tudo bem? Eu sou o Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult. Antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho, clique e compartilhe. Se você estiver no Instagram, obrigado aí por estar assistindo o vídeo agora ao vivo, mas estará também no IGTV e também estará no Instagram, estará no YouTube, no canal do YouTube, o link está na descrição. Então, quero desejar boa noite a todos que estiverem participando. Essa semana eu farei lives todos os dias para falar sobre imposto de renda, tá? Eu dou ênfase em alguns assuntos que é um público que eu tenho atendido também, que é os traders, né? Principalmente os traders de opções binárias, mas a introdução serve para todos os tipos de atividades hoje, que é aplicações financeiras. Então, se você estiver aí, quiser compartilhar esse vídeo, pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Você pode compartilhar o meu Instagram, o meu canal no YouTube e avisa que essa semana estarei gravando todos os dias falando sobre o Imposto de Rendas, tá? Na quinta-feira, vocês vão participar, né? Quem estiver aqui, às 21 horas, parte da aula que eu vou dar para quem adquiriu o meu passo a passo Opções Binárias. Serão com 10 alunos e você vai ver mais ou menos um pouco para você ter noção dessas aulas ao vivo para quem adquiriu o meu passo a passo tem direito aí para esclarecer dúvidas e tudo, né? Você vai ver, mas você não vai... Você só vai acompanhar, na verdade, pelo menos os 5 minutos aí de introdução das aulas, da aula, né? E os lançamentos assim não vai dar para ver porque pelo Instagram ainda não consegue fazer o link, tá? E então as aulas, elas são ministradas através do aplicativo Zoom, né? Zoom e lá, para você ter acesso a essa sala ao vivo, você adquire o meu passo a passo ou você pode adquirir os 3 módulos que eu vou falar no final da live, tá? Então eu quero agradecer aí quem estiver assistindo, quem não acompanhou a live ao vivo vai estar aqui no IGTV, vai estar no canal do YouTube. Eu vou iniciar falando sobre as obrigatoriedades, tá? Depois eu vou falar os 10 principais erros que as pessoas hoje fazem com a declaração de imposto de renda, né? São erros básicos, erros primários, mas que gera um problema muito grande para você cair na malha fina fiscal, tá ok? Isso vale para trader, para trader esportivo, para trader de opções bolsa de valores, para atividades como autônomo, para Uber, para quem é registrado, isso vale para todas as categorias. Então hoje é uma live que abrange geral, no final vou falar um pouco sobre o meu passo a passo hoje específico para opções binárias e a geração de imposto, né? Que muitos traders não sabem como que fazem. E sobre o passo a passo aí dos autônomos e motoristas de aplicativos também, eu acho que essa semana sai o e-book e o da B3, bolsa de valores day trader, eu acho que só vai sair na semana que vem, tá? Depois do curso. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, sou Nildo Nunes, contador, e vendo a necessidade, assim, de... As pessoas tendo conhecimento sobre imposto de renda, são muito sérios, assim, a questão é que as pessoas não têm a preocupação, né? De se informar, de fazer e acaba caindo na malha fina. Então, assim, todo brasileiro que atinge um limite aí de obrigatoriedade, não só de valor recebido, mas existem alguns pontos importantes, tal como se você fez, se você teve ganho de capital, né? Se você teve um lucro, né? Sobre esse bem que você tinha, você é obrigado a declarar independente do valor. Se você comprou e vendeu ações, a mesma coisa. Então, não é só a questão, ah, eu sou isento porque eu não recolho imposto de renda. Não, é só isso, tá, gente? Não funciona dessa forma. Então, essa semana e a outra estarei fazendo, farei, né, lives todos os dias. Por quê? Só faltam 33, 43 dias aí para acabar o prazo para entregar a declaração. Então, uma das penalidades, né, que muitos não se atentam é, se você tem imposto devido, se você atingiu o limite aí de declaração de R$28.559,70, você está obrigado a declarar o imposto de renda. Se você não declara, você paga uma multa de R$165,40 e R$0,74. Então, eu vim aqui alertar vocês, né, e falar um pouco já, né, desses riscos, né, e dos 10 principais erros, né, os 10 principais erros que você que preenche sem o auxílio de um computador, é, isso pode causar erros na sua declaração e você cair na malha fina por dados incorretos. Então, vamos lá. O primeiro problema que acontece, né, o primeiro ponto aqui é o problema de digitação, né, Então, na hora que você está colocando aí os seus bens, né, você está digitando os valores, ao invés de você digitar mil, você coloca 10 mil. Então, é, o primeiro ponto a você atentar é conferir, né, você reunir todas as documentações e conferir, não só digitar e lançar e pronto em qualquer campo, né. Existem campos específicos, rendimentos recebidos de pessoa física, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Tem uns campos lá que devem ser observados. Então, nessa sala online, né, que eu vou iniciar essa turma com 10 pessoas, dia 25, segunda-feira que vem, é, a gente vai tirar essas dúvidas ao vivo, né, a gente vai praticamente fazer os lançamentos ao vivo. Porque, assim, eu posso desenvolver o e-book, eu posso desenvolver o passo a passo, tenho as aulas gravadas, mas mesmo assim existem diversos fatores que influenciam na sua declaração de projeto. Por exemplo, tem pessoas que têm dois tipos de rendimentos, tem recebimentos de pessoa física, tem carne e leão para ser feito, é, é autônomo, mas também recebe um dinheiro de aposentadoria. Então, assim, para cada caso é importante você se aconselhar com o contador. Fala, Fernando, tudo bem? Então, é, o primeiro ponto que você tem que observar na declaração é quando você for preencher ela, certo? Quando você for digitar as informações, colocar a CNPJ, colocar os valores corretos. Se você coloca, vai, um valor ali de imposto retido errado, né, imposto que você pagou, colocou a mais, você acaba pagando mais imposto ou você recebendo uma restituição indevida. Então, assim, são informações que têm que estar conforme os informes, né? Então, todas as empresas, bancos, corretoras emitem informes. A questão da corretora e-option, né, uma corretora estrangeira, ela já não emite um informe de rendimento para você preencher, porque ela não é nacional, né? Se fosse uma corretora nacional, ela ia emitir igual a RICO, igual as outras corretoras. Então, existe um outro controle, existe uma outra forma que amanhã eu falaria um pouco mais sobre as opções binárias, tudo mais detalhado. Mas hoje é um modo geral para acompanhar a questão de imposto de renda mesmo, tá? Segundo ponto, né, não informar corretamente os dados, né, igual eu falei, do informe de rendimento. Então, quem é empregador, tem a questão do INSS que você coloca, a retenção do imposto. Então, assim, esse é um ponto muito importante, né, de você colocar a veracidade das informações. Elas não podem ser incorretas ou inverdades, porque você pode cair numa malha fina por, né, estar colocando informações incorretas. Omitir rendimentos próprios ou de dependentes, né? É um erro que cai muita gente na malha fina, né? E o que acontece se você cair na malha fina? Primeiro, você é fiscalizado nos seus últimos cinco anos para trás, certo? E se tem imposto devido, você paga 1% ao dia mais 20% ao mês. Então, assim, se você não declarar as informações corretas, você vai pagar imposto. Um dos erros que acaba acontecendo é aquela pessoa que tem um imóvel, né, e não declara o seu rendimento de aluguel. Só porque, em contrapartida, o seu inquilino acaba declarando. Ou nenhum nem outro declara. Só que, assim, existe um cruzamento de informações, que é o que eu falo para as pessoas, que o Banco Central, acima de R$ 5.000, ela já tem informação. Ah, mas eu pago R$ 600 de aluguel, R$ 700, tudo bem. Existe um limite aí que a Receita Federal, ela acompanha. Então, agora, se você tem 10 lugares de R$ 600 que dá um valor aí de R$ 6.000, por exemplo, né, você que recebe aluguel, você vai acabar caindo na malha fina por não declarar, não recolher o carnê-leão. Tá ok? Outro ponto importante, né, que as pessoas acabam errando, é informar os dependentes a mais, né, em outras declarações. Então, você que é casado, você que é casado, deixa eu só mutar aqui, você que é casado e você tem dois filhos, né. Você pode até colocar um filho em um e um filho em outro na outra declaração. Ou quando vocês são separados, quem tem a guarda, né, pode ser colocado na mãe ou no pai e um dos dois declara lá como alimentado e o outro como dependente, né, alimentando e o outro como dependente. Esse é um dos erros que acontece demais, assim, referente à declaração de imposto de renda, né, então, informar os dependentes, quando você vai informar os dependentes e seus dependentes recebem até 18 anos, tem independente e começa a trabalhar com 16 anos e você coloca ele como dependente, os ganhos dele tem que constar na sua declaração de imposto de renda, entendeu? Então, essa questão de você colocar ou não colocar, você tem que fazer, preencher sua declaração e ver se você pode colocar o seu filho, né, dar uma pesquisada, consulta um contador, se você pode ou não colocar o seu filho na declaração de imposto de renda. Se você tem a guarda, ok, se você não tem a guarda, se não existe nenhuma decisão judicial, vocês não se separaram, mantêm ainda, estão separados de corpos, mas na civil ainda estão casados, aí vocês podem até colocar um filho numa declaração e o outro filho na outra declaração, tá, como dependente. Lançar despesas médicas indevidas e sem comprovante. Isso é um erro que acontecia muito, deu uma diminuída legal agora, porque realmente caiu uma boa porcentagem das pessoas na malha fina por causa desses lançamentos, né. E até médicos, né, que omitiam essas informações e agora eles são obrigados a colocar, declarar, né, os recibos, os sem bolsos, tudo. Então, você não, é assim, se você coloca em verdades, né, a Receita Federal, ela já tem todos os dados, ela já tem todas as informações praticamente mastigadas dos seus sentimentos. Então, não omita, não minta na declaração de imposto de renda. Um erro, assim, pra quem faz os investimentos, né, é que na hora de você lançar, tem o PGBL, né, que é uma previdência privada, né, plano de previdência, e o VGBL, né. Então, assim, o VGBL, ele é lançado em bens e direitos e o PGBL, ele é lançado em pagamentos efetuados e eles podem ser deduzidos no imposto de renda. Então, assim, se você tem um volume alto aí de recolhimento de imposto de renda e você fala, ah, eu não quero deixar pro governo, então a gente faz um estudo, vê se a necessidade você faz um plano de previdência privada e esse valor é abatido aí da sua declaração de imposto de renda, os pagamentos feitos mensais, tá. Atualizar o valor dos bens, né, então assim, você que já preenche a sua declaração de imposto de renda, você precisa, por exemplo, você comprou um imóvel, fez reforma no imóvel, você tem que relacionar todos esses recibos, essas notas ciscais, tem que estar no seu nome, no nome do proprietário do imóvel, tem que guardar esses recibos, porque se você for, né, um bem, você pode fazer uma benfeitoria nele e essa benfeitoria você agregar no valor total do bem pra quando você for vender seu apartamento, que ele for avaliado, né, então às vezes você compra um apartamento por 150 mil e quando você for vender ele vale 250 mil, só que você fez melhorias, você colocou planejado, você colocou piso, você colocou gesso, você fez muitas modificações e isso você pode utilizar como benfeitoria, né, na sua declaração de imposto de renda e isso você acaba aumentando o seu bem na hora que você for apurar o seu ganho de capital, né, porque você comprou um bem por um valor e está vendendo para o outro, existe um ganho e esse ganho é tributado, né, 15%, e, é, só que aí você pode abater essas despesas, né, conforme você vai aumentando, na hora que você for fazer a compensação entre o lucro e o valor do bem, né, que é o bem e o valor atualizado, você vai colocar lá que você fez 50 mil de benfeitoria, ao invés de você pagar 100 mil de ganho de capital, você só vai pagar 50 mil. Então, assim, são detalhes que, às vezes, as pessoas não percebem, tem a questão do prazo, você tem até 180 dias para efetuar uma compra de um outro imóvel, né, então você pode fazer essa operação por 5 anos, né, então, assim, não que você possa comprar nos 5 anos, essa questão de isenção é só válida a cada 5 anos. Então, é, são detalhes, assim, né, que, às vezes, as pessoas deixam passar e acaba caindo na malha fina, tá, no final eu vou falar um pouco das penalidades, né, vou falar um pouco sobre opções binárias, sobre o meu passo a passo e sobre os meus 3 serviços que eu estou oferecendo hoje, tá. Oito, o oitavo ponto, é, o inquilino não declara aluguel, eu falei até um pouco lá em cima, né, o inquilino também é obrigado a declarar os pagamentos efetuados, né, sobre aluguéis, para fazer o cruzamento, né, e essa informação pode até gerar, é, pode gerar até questão de multa, né, para você não declarar, então, o inquilino tem que, é, declarar e o locatário também tem que declarar, aí, para ter o cruzamento das informações, vamos lá. É, omitir a compra e venda de bens dentro do mesmo ano, ou seja, se você vendeu, né, igual eu estava falando, você vendeu o seu imóvel aí, você vendeu e já comprou outro e não declarou, é, a, o cartório e a imobiliária, elas fazem declarações também para falar, olha, aconteceu isso, vendeu o imóvel e tal, então, assim, não tem por onde você fugir, sempre vai cair, alguém sempre vai ter uma parte já com as, com as informações, né, então, esse cruzamento sempre vai existir, certo? Vamos lá. Apresentação de variação patrimonial incompatível com a renda, isso acontece muito, principalmente com os traders, né, esses traders que, é, estão vendendo o curso, aqueles que estão realmente fazendo o trader aí, diário, e começa a sacar um volume alto, né, não declara, não paga imposto e começa a comprar bens, começa a movimentar, deixa o dinheiro lá no exterior, na conta virtual, começa a comprar bens, mandar aqui, e tem toda essa movimentação e quando você for vender um carro, for vender um apartamento, for vender algo, a Receita Federal vai perguntar, ué, mas qual foi a origem desse apartamento, desse carro que você tem? Então, assim, as lojas de automóveis, imobiliária, tudo tem declarações, tanto para venda quanto para compra, então, esse cruzamento, até para empresas, né, a gente está falando de pessoa física, mas em as empresas que emitem uma nota fiscal com o seu CPF, é, a Receita Federal já vai saber que aquele CPF adquiriu um produto, um bens e serviços, e se você não declara a contraprestação, você acaba sonegando, né, está omitindo, e omissão é crime, então, assim, se aconteceu algum caso, né, de você omitir, é possível você retificar ainda a declaração, né, quem entregou esse ano, né, referente a 2019, tem até dia 30 de junho para efetuar a entrega da declaração, se você viu que teve alguma coisa aí, ainda tem dúvida, pode me chamar no direct ou pelo WhatsApp aí para ver se a gente pode te auxiliar aí na declaração de imposto de renda, esse é um dos serviços que eu faço, que é a entrega de declaração de imposto de renda, de um modo geral, não só faço, você pode ver que eu falo bastante de trader, trade esportivo, de aplicações de bolsa de valores, tudo, mas eu faço declaração de imposto de renda de um modo geral, certo, então, é, pode entrar em contato, a gente ainda está com prazo, é, como eu falei ontem, né, na live de ontem, eu estarei fazendo aí umas aulas, uma sala ao vivo, né, que seria essa sala, Nildo, é, vou ter 10 alunos, né, 10 pessoas, 10 clientes, em que eles vão reunir as documentações deles e eu farei exemplos de lançamento com as informações que eles têm, como é onde que eu lanço rendimento de aplicação fixa, outras aplicações, ah, como que eu apuro o day trader, ah, como que eu lanço uma compra e venda de ação, ah, como que eu apuro os ganhos com motorista de aplicativo, ah, como autônomo, ah, meus ganhos como CLT, então, esses três módulos, né, participarão dessa sala, é como se fosse uma sala de sinais que vocês participam, principalmente os traders aí devem saber, né, entra pelo aplicativo Zoom e tem um cara lá falando, ah, agora entra, tal, compra, vende, ganha, enfim, lá, né, só que vai ser diferente, eu vou estar ministrando uma aula, né, estarei falando, é, falarei, né, e as pessoas com as dúvidas já vão preenchendo na hora a declaração de imposto de renda, porque, assim, existem muitas pessoas que querem aprender a fazer a declaração de imposto de renda e ficam com dúvida, né, e você vai ter um contador ao vivo fazendo a sua declaração, né, junto, tá, então, essa sala ao vivo é a primeira turma, as inscrições já estão abertas, já estou recebendo aqui por e-mail, já tem que responder amanhã, quem já mandou e-mail, amanhã vai receber o e-mail com as orientações para passar as informações, para eu filtrar tudo que é preciso para você efetuar a declaração, então, assim, é, eu farei três salas ao vivo, é, eu farei a dia 25 do 5, aí na primeira semana de junho, aí eu vou pular uma semana e na terceira e na última semana de junho a declaração de imposto de renda ao vivo, né, você preenchendo junto com o contador, né, será uma sala de 10 alunos, tá, é, Nildo, quanto que é esse curso, esse curso, né, essa sala ao vivo, ela custa 347 reais, ela pode ser parcelada em até 12 vezes, tá, então, você vai ter a presença de um contador auxiliando você a preencher a sua declaração de imposto de renda, então, você vai reunir todas as informações, detalhes, terão três dias para preencher, para tirar dúvidas e sanar todos os detalhes, tá, vamos lá, é, qual outro serviço que eu faço? Eu, mesmo, efetuando a declaração de imposto de renda e aí eu, né, na live de ontem eu falei e eu vou deixar claro aqui para vocês que quanto mais perto, né, do prazo de entrega, né, da declaração, mais caro fica a declaração de renda pelo volume de informações que eu preciso e tempo que eu não tenho, né, então, eu acabo ficando um pouco mais, até mais tarde, acabo me desgastando um pouco mais, então, esse desgaste eu compenso financeiramente para que eu possa descansar depois que acaba a declaração de imposto de renda, então, se você quiser pagar um valor tranquilo, já começa a entrar em contato comigo para fazer sua declaração de imposto de renda, você que é MEI, você que é autônomo, você que é representante comercial, você que é trader, você que é marketing digital, você que é youtuber, pode entrar em contato comigo aí para fazer sua declaração de imposto de renda. Anildo, qual que é o valor? Olha, o valor é a partir de R$150,00, mas tem diversas variáveis que podem influenciar no valor na questão de lançamentos, volume de informações, então, só um minutinho, então, o que que acontece? Essas, esses detalhes é para cada pessoa, então, assim, na aula ao vivo, vou ter 10 pessoas que vão colocar as dúvidas no preenchimento e eu vou falar, ó, coloca nesse campo, ah, quando que eu lanço isso? Vai colocar nesse, primeiro eu vou falar, olha, nesse campo vai essas informações e tal, 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 cada um vai, já vai ter uma orientação antes da aula ao vivo e na aula ao vivo vai ser para tirar as dúvidas, tá, do que ficou, né, antes de participar da aula. Então, assim, é uma inovação você fazer um online, hoje ainda devido ao Covid você não pode ir até um contador, né, reuniões ainda não está permitido para você fazer, então, e é até por questão de saúde, de higiene, né, de vigilância sanitária é até melhor e recomendável não fazer isso, né, fazer reuniões e tudo, caso seja necessário, né, com máscara do, né, toda a orientação do Ministério da Saúde, mas é o atendimento meu por WhatsApp, por e-mail, videoaula e por e-book, então, assim, não tem para onde você fugir, né, para refletar a declaração de imposto de renda. Então, assim, serão quatro turmas até, né, então, 18 e 25, é, 18 e 9, é, 25, dia 1º, né, dia 8, dia 22. Dia 29 e 30 eu não entrego nenhuma declaração de imposto de renda, né, eu confiro, tal, e as que surgirem, tipo, a pessoa se entregar vai ser, vai pagar muito caro, porque, é, tivemos quatro meses para entregar a declaração de imposto de renda, então, é, pode entrar em contato se você deixar para o último dia, se você tiver um bolso aí para pagar o contador para fazer a declaração também. Então, assim, dia 22, dia 8, dia 1º, eu acho que vai ser assim, ó, dia 22, dia 15, dia 8, dia 1º e dia 25, né, então, vamos inverter, 25 do 5, 1 de junho, 8 de junho, 15 de junho e 22 de junho serão as aulas aí das turmas, tá, então, se você tiver interesse, entre em contato através do meu e-mail nnconsult.sp.gmail.com ou através do meu WhatsApp comercial 11-99456-8419. Essas informações vão estar aqui na descrição do vídeo, tá, ou no Instagram, você só clicar nos contatos ou em mensagem e entrar em contato comigo que alguém vai estar te respondendo, tá. Se você tiver interesse para participar dessas turmas de preenchimento ao vivo, as vagas são limitadas a 10 pessoas por turma, tá, então a primeira turma vai fechar agora, dia 25, depois a outra dia 1 do 6, 8 do 6, 15 do 6 e 22 do 6, tá, então serão 5 turmas, perfeito? Ah, Nildo, eu quero mesmo eu fazer, mas me manda o e-book disso daí, vai ter o e-book? Vai ter o e-book para o motorista de aplicativo, vai ter o e-book para autônomo, vai ter o e-book para quem é investidor, que faz aplicações financeiras, compra e vende ações, compra e apura, então, vai ser, são videoaulas, vai ter PDF e videoaulas, tá, explicando como que você faz os lançamentos, tá, ok? Os valores dos cursos vão estar na descrição do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, se não, através de um link aqui embaixo você vai saber os valores do curso, tá? Tanto do passo a passo, né, do curso passo a passo, ou das aulas online, né, que eu já até falei, que são, você pode parcelar até em 12 vezes de 347 reais. Eu vou dar uma pincelada agora, né, para finalizar, sobre a obrigatoriedade, né, então eu falei da multa, né, que se você nem entrega, você paga 165 reais, seu CPF, ele fica irregular, sem seu CPF você não consegue comprar e vender imóvel, você não consegue gerar, é, imposto de, é, você não consegue gerar financiamento, você não consegue gerar empréstimo, você não consegue fazer suas transações com o CPF bloqueado, é, certidões, fica tudo bloqueado, tá, é, você acaba pagando em multa e juros, é, sobre imposto devido, então assim, é muito mais fácil você efetuar a declaração de imposto de renda, tá. A última penalidade que é a pior, além de você cair na malha fina, teu CPF bloqueado e de pagar a multa, é o crime de sonegação fiscal, né, é considerado crime e pode levar de 2 a 5 anos de cadeia. Então assim, estamos falando de algo sério, estamos brincando aqui, e eu, né, como contador, eu estou oferecendo 3 oportunidades, que é eu fazer sua declaração de imposto de renda, ou você participar da sala ao vivo, ou você comprar o e-book passo a passo para preencher sua declaração de imposto de renda, tá, ok? Então assim, não tem muito o que acrescentar, sempre nas minhas lives eu vou dar uma introdução de informações referentes ao imposto de renda, é, sobre opções binárias, eu vou começar a falar agora, tá, porque eu sei que o grande público que está no meu Instagram é de trader, trader esportivo, vou falar um pouco, tá, o meu passo a passo já está vendendo, já está com o carrinho aberto aí para vocês adquirirem, tá, os outros passo a passo ainda não estão abertos, tá, na fase de liberação, então, é, opções binárias, é obrigado a declarar imposto de renda? Claro que é obrigado a declarar imposto de renda, opções binárias é necessário, e como que faz a operação, como que faz a declaração de um trader? Então, eu penso o seguinte, se você teve ganhos, né, com lucro em 2019, né, você depositou, repatriou todo o valor investido e começou a sacar o lucro, você tem que recolher o imposto mensal e declarar agora na declaração que vence agora dia 30 de junho. E o que que acontece se você não declarar? Como eu falei, você vai pagar o imposto devido mais 20%. Se você cai na malha fina, ainda tem a questão da multa, né, dos 20 mais 150%, então, isso vira 170%, então, assim, a recomendação é você fazer o preenchimento, né, do programa chamado ganho de capital dos seus lucros, né, você vai fazer a compensação do seu depósito e saque, o seu lucro você paga 15%. Ah, Nildo, tem questão de isenção? Não, não tem isenção para opções binárias. Ah, eu vejo muito trader que deixa a conta, o dinheiro na Nettler e depois volta para, sacou da corretora, com lucro tem que pagar imposto, tá ok? Ah, mas o que que acontece se eu não declarar o imposto de renda? O que que acontece? Você vai pagar multa e jus, tá? Então, assim, o trabalho que a gente tem desempenhado é auxiliando os traders, traders esportivos, é esse, de fazer a guia mensal ou disponibilizar o e-book ou agora vai participar da sala ao vivo para preencher, né, vai ter um dia específico para opções binárias, né, para o trader, que é opções binárias para fazer todo o controle, gerenciamento das informações e para não cair na malha fina, né. Então, é um curso completo, é um curso que não tem no mercado, ele é único, ele é ímpar, ele é diferenciado com selo de um contador daí mais de 10 anos como entregando imposto de renda. Então, não estamos aqui brincando, tá? Então, se você estiver vendo esse vídeo, você pode compartilhar aí no seu grupo de WhatsApp, tem gente que me marca nos seus próprios stories, pode me marcar, eu reposto aqui também, eu agradeço aí quem estiver fazendo isso e repasse para as pessoas aí esse conteúdo, tem diversos vídeos aqui no Instagram mesmo, do IGTV, falando sobre opções binárias, falando sobre traders, né. E é isso, gente, o trader é necessário efetuar a declaração de push-in. Então, eu vou dar agora 5 minutos, tá? Se você tiver dúvidas, pode preencher aí, colocar sua dúvida. O e-book de opções binárias, ele custa R$247,50. Ele pode ser parcelado até em 12 vezes. Ele já está prontinho, é só você me chamar no direct que eu mando o link com desconto. Depois que acabar o imposto de renda, eu vou liberar todos os descontos, porque eu abaixei o preço de todos os e-books por causa do Covid-19, que tem essa dificuldade. Então, eu criei a sala de sinais, né, a sala online, né, de aulas online. Criei, estou me disponibilizando para fazer a declaração para você e criei o e-book para auxiliar você. Quem tem acesso ao e-book vai participar de uma sala ao vivo e participa do grupo de WhatsApp e Telegram que eu tenho, tá? Eu vou ver aqui se tem alguém com perguntas. Eu vou subir aqui e vou responder, tá? E aí a gente já vai finalizar a live. E amanhã tem mais, quarta-feira tem mais. E quinta-feira vocês irão ver como que será mais ou menos a aula para os traders de opções binárias que já adquiriram, né, já se inscreveram. E vão participar, né, que já adquiriram o meu curso, eles vão ter uma aula gratuita para preenchimento do DARF, né, como ele organizar a documentação dele, como ele preenche essas informações no ganho de capital e como ele importa isso para a declaração de imposto de renda. Será mais ou menos uns 30, 40 minutos e mais uns 30 minutos aí, caso tenha dúvidas, tá? Vamos ver. Valor de aluguel, R$ 1.903,00, tá? Só que assim, você tem que pensar o seguinte, o Dioner, né, Matheus, eu vou chamar de Matheus. O que que acontece? Se você tem outros rendimentos, ele soma. Então, você precisa preencher o Carnê Leão para ver se você paga o imposto mensal. É muito mais fácil você pagar o imposto mensal, falando sobre locação, do que você deixar para pagar na declaração de imposto de renda, que fica um valor muito mais alto. Mas se não atingir os R$ 1.900,00 por mês, você não vai ter o DARF para pagar. Você vai pagar na declaração de imposto de renda. Minha conta bancária no Banco do Brasil, em média, R$ 50.000,00 por mês. E sou registrado na minha carteira em torno de R$ 2.000,00. O que deve, o que pode acontecer? Bom, tem que verificar, Fernando, o restante, né? Então, a gente está falando aí R$ 20.000,00 dá R$ 24.000,00, certo? No ano. Falta aí mais R$ 26.000,00. Ele vem de onde esses R$ 26.000,00? É aplicações? É recebimento de pessoas físicas? O que se trata esses R$ 26.000,00 aí? Deixa eu ver o que mais. Se for dos traders, porque eu vi que é Fernando Trader, se for dos traders, você tem que apurar o imposto, pagar, e ele já vai direto para o campo de rendimentos de tributação definitiva. Ele não é tributado novamente, esses R$ 26.000,00, se você ganha de trader. Ah, Nildo, eu faço o seguinte, eu pego o dinheiro de pessoas e eu faço o trader para eles. Não tem problema nenhum. A única orientação que eu falo é a seguinte, primeiro que não é correto, não vou dizer que não é correto, não é permitido você efetuar esse tipo de projeção, porque ela seria uma corretora, você não é uma corretora, você está fazendo de pessoa física. Então, não adianta você abrir empresa para fazer várias... para o dinheiro ir para lá, para cá, não adianta. Então, o que acontece? Se você faz trader para outras pessoas, para terceiros, o terceiro, quando receber de você, ele tem que declarar como recebimento de pessoa física. E você, como o lucro, você entra como recebimento de pessoa física. Não, detalhe, você vai pagar os 15%, desse lucro total. Quando você for repassar para essa pessoa que está investindo, investindo, você vai ter que abater a questão de imposto. Mas isso a gente esclarece em uma próxima aula. Quem é mais alguém tem dúvidas? Já perdi. E aí, eu tenho que declarar mesmo assim? Quando eu tenho meu lucro? Então, Wesley, é o seguinte. É o que acontece muito. É uma das dicas que eu dou para as pessoas. Primeiro de tudo, você tem que criar uma planilha. Quem comprou o meu curso, o passo a passo, ele tem uma planilha dentro lá que você efetua o download. Mas é uma coisa simples. É depósitos e saques. E se não teve lucro no mês, você transporta esse saldo para o mês seguinte. É um controle, é um gerenciamento que você faz com os seus traders. É a mesma coisa que você faz com o seu financeiro. Você transporta para o mês seguinte e vê se saques e depósitos, você teve lucro. Se teve lucro, você vai somar os saques do mês passado, mas menos os depósitos do mês passado e os saques do mês atual com os saques do mês anterior e os depósitos do mês anterior com os depósitos do mês atual. Se os saques superarem os depósitos com lucro, você tributa só o lucro. 15%. Sim, referente a opções binárias, tem todos os lançamentos. Ele tem o e-book em PDF digital, com as leis, com a base legal, tem os prints das telas com os campos, para você preencher. E tem vídeo-aulas eu explicando tanto a planilha quanto o passo a passo. E depois tem vídeo eu explicando, eu demonstrando os lançamentos como exemplos, fazendo passo a passo o que está no e-book. Gente, tem mais um minuto e trinta aí para tirar dúvida. Caso vocês não tenham, quem quiser se inscrever no meu curso, entre em contato através do meu e-mail nnconsultetemudo.sp.gmail.com ou através de uma WhatsApp 11994568419 e se inscreva e fala, olha, eu quero a sala ao vivo, a sala para fazer o preenchimento da declaração de imposto de renda. Não, eu quero o e-book. Não, eu quero que você te contratar como contador. Temos aí um prazo muito curto para entrega de imposto de renda. Então, não deixe para a última hora. Na última hora sai muito mais caro. Mais alguma pergunta? Se não, eu vou finalizar a live hoje. Eu quero agradecer a presença de todos. Novamente, agradecer quem estiver compartilhando aí, falando sobre imposto de renda, que é muito importante. para vocês fazerem, pode passar. Ah, uma última pergunta. Eu sou menor de idade e eu faço na conta do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Como que devo operar? Como que eu devo declarar? Então, toda a declaração vai ser feita no nome do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Você vai gerar o ganho de capital, vai recolher no DARF com os dados dele e exportar essa informação para a declaração de imposto de renda dele e pagar os impostos, tá? Tudo no nome da pessoa maior. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. O programa é o ganho de capital? Não, é o carnê e leão para opções binárias, tá? E o ganho de capital, Gcap. Base legal, instrução normativa 118 barra 2000. Você pode pesquisar aí no Google. E perguntas e respostas. Você vai baixar esse programa, esse download, né? Esse e-book da Receita Federal. E ele terá ali o... Você vai pesquisar ganhos de capital em uma estrangeira e lá vai estar explicando. Então, você não vai anexar os comprovantes, tá? Na própria declaração do ganho de capital, ele já vai informar o DARF e tudo na declaração. Que comprovante seria Mende? As DARF, você... É, assim... A Receita Federal, ela vai pegar essas informações e vai guardar lá. Na declaração de imposto de renda, você vai importar do ganho de capital para a declaração de imposto de renda e aí sim você vai declarar, tá? O ganho de capital, ele só serve para gerar o imposto mensal. Você vai fazer isso durante o ano. E no ano seguinte, você vai declarar. Então, se você teve ganhos em 2019, você tem que declarar agora. Se você teve ganhos agora em 2020, você vai declarar ano que vem. Só que os impostos são feitos mensal, tá? O DARF tem que ser menos... Não pode ser menos de R$10,00. Então, o limite para você com lucro é a partir de R$66,60 para pagar imposto sobre lucros de opções binárias, trades esportivos, tá ok? Vou dar mais um minuto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não ouvi. Já falei o preço do e-book. É R$247,50 do e-book. Quem comprar até sexta-feira vai ter... Vai poder participar da sala ao vivo do Opções Binárias, tá? Referente a lançamentos, outras aplicações financeiras, tá? É um bônus que eu estou dando. A aula completa, com todos os módulos, ela custa R$347,00. Você pode parcelar até em 12 vezes, tá bom? Tendo dúvidas, pode me chamar no direct que assim possível eu respondo, tá bom? Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Muito boa noite e até amanhã. Amanhã eu acho que vai ser às 9 horas, tá? A live. Mas eu aviso nos stories. Muito obrigado, gente. Compartilhe meu Instagram, compartilhe meu canal do YouTube. Se inscrevam lá, por favor. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.